O amor vence tudo, o amor salva vidas E traz a paz no coração e sara as feridas O amor vence tudo, e quebra as correntes Tudo é possível na fé, unidos pra sempre Magnitude, sinônimo de grandiosidade Amor e carinho Fé e solidariedade, berço do amor Direito de viver Um sonho prata, virando ouro a cada amanhecer Uma esperança, em cada coração ferido O sol de um novo dia, alegria e o mal vencido Uma família, com projeto, vira multidão Num só propósito, mobilizando toda uma nação O amor vence tudo, o amor salva vidas E traz a paz no coração e sara as feridas O amor vence tudo, e quebra as correntes Tudo é possível na fé, unidos pra sempre O amor ao próximo, além que o nosso Deus criou Graça e dom De salva vidas, o sonho semeou Surgiu um homem de fé, de ideias e desejos Com os independentes e os artistas sertanejos Uma semente no chão, da capital do rodeio O grande Pio 12, na saúde nosso esteio São anjos doadores, é o Brasil de mãos dadas Cultivando a semente, um dia semeada Uma esperança, em cada coração ferido O sol de um novo dia, alegria e o mal vencido Uma família, com projeto, vira multidão Num só propósito, mobilizando toda uma nação O amor vence tudo, o amor salva vidas E traz a paz no coração e sara as feridas O amor vence tudo Oh, 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 oh Amém